Então vamos lá, basta apenas um olhar, uma conversa afinada ou somente um olhar para que o casal possa se encontrar e medir seus pensamentos e depois namorar Esse namoro não tem ética e nem de seita formada O namoro é o projeto que os dois fazem no casamento e a sua cultura morada, no projeto sempre tem um pensamento sagrado se teve para Deus mandar uma família abençoada e bacana e que os filhos sejam saudáveis para o casal que se ama e que a mulher não sofra nada em sua gestação de suas 36 semanas e que o filho que está chegando, que esteja bem decidido e que a mãe tenha saúde, tenha leite para amamentar o criinho e que eles possam dar amor, afeto e também muito carinho esperando que ele cresça sempre junto, bem juntinho Depois que você for mãe, nunca mais pode voltar até pode ter tristeza, sofrimento ou coisa igual Mas você, sendo mãe, tenha a missão para seu filho cuidar Esse é o projeto de Deus, transformar mulher em mãe e ninguém pode mudar Vida de mãe é lotada, trabalha o dia todo e até de madrugada E quando o filho chora, se que ele não está bem, ela também quer chorar Mãe é o nome divino, veja só o Deus menino A mãe de Deus do destino, fostes um anjo anunciar Mãe que é mãe do dia a dia, cantaria, tem tristeza e alegria Mãe que é mãe, se fortalece, vem do crescer a família Mãe, não se importa com a tristeza, nem trabalho e sofrimento Agradece ao firmamento e vendo o filho crescer, tem aí o seu pagamento E quando o filho vai embora, mãe que é mãe, sempre chora E a saudade que demora, o tempo quase não passa, espera o filho voltar E se o filho vai para fora, nem de pensar ela não para Pensa até ao se deitar, passa a noite acordada Ela só vaga e tranquila depois que o filho chegar Mas se quiser rir, irmão, sorria E se quiser chorar, chora Hoje é seu dia, é o dia de alegria Mas se a tristeza judia, chora Chora que a tristeza alegria Parabéns mamãe, porque você sendo mãe tem muito a comemorar Muito bem, muito obrigado Muito bem, agora o Pedro quer fazer mais ou menos? É com a missão Então tá, vamos ouvir o Pedro Procura...